Sejam bem-vindos, está começando o programa Opinião em Foco. Aqui, a opinião de diversas personalidades de TAP será debatida, inclusive com a sua participação através das redes sociais. Nesse programa, vamos falar sobre a retomada dos rodeios em TAPs. E o nosso convidado de hoje é o agropecuarista e também ex-patrão da campeira do CTG Província de São Pedro, Paulinho Moraes. Paulinho, seja bem-vindo ao programa. Uma primeira pergunta é, quando é que foi o último rodeio realizado em TAPs? O último rodeio realizado em TAPs foi em 2005. Inclusive, quem fez esse rodeio fui eu mesmo. O CTG, inclusive, já estava com as portas fechadas, mas nós pedimos uma autorização para o patrão, que era patrão atual, o Manteiga, e nós fizemos esse rodeio. Devido às dificuldades das mangueiras e a má estrutura e como ser um local do sindicato rural, eu optei em não fazer mais rodeio em TAPs, enquanto não saísse a nossa cancha nova. E dali em diante, o último rodeio oficial que saiu foi esse de 2005, e depois não tivemos mais rodeios. E como é que foi o público nesse evento? Foi um público razoável. Isso foi um rodeio, assim, meio de improviso, mas veio bastante gente, sempre vem, a região atende o chamado, sabe? E a gente, os municípios vizinhos, Arambaré, Camacuã, Barra do Ribeiro, Guaíba, Sentinela, todo mundo vem. Então, veio aquele público normal. Não foi um rodeio grande, mas um rodeio que ainda continuou mantendo aqueles rodeios de TAPs. E aquela área que é denominada Cidade dos Cavalos, que agora é muito debatida e provavelmente pode sair em março, como em entrevista tu disseste aqui na TV, na primeira semana de março ele pode sair o rodeio de TAPs. Como é que começou a ideia daquela área? Aquela área é o seguinte, aquilo é um sonho nosso, dos tradicionalistas, inclusive meu, que consegui essa conquista, como já falei na ocasião, através do prefeito, prefeito de Silvio Tejada, que era para realizar um parque onde os tradicionalistas conseguissem fazer as suas atividades campeiras. E nesse contexto, como o prefeito entendia que deveria ser explorado e gerar emprego e renda, ampliamos o projeto para aproveitar e fazer mais algumas coisas ali dentro, não ficar só exclusivamente para o rodeio. E naquele mesmo passo que eu já falei, fomos trancados, mas vai sair, não vai, ia sair, não vai sair o rodeio em março. Isso é uma coisa que eu afirmo, já tenho o respaldo do prefeito atual, Silvio Rafael e a sua equipe que estamos trabalhando já para que saia esse rodeio. E estamos aguardando aí alguns detalhes, que ainda falta concluir, de orçamento e coisa e tal, para darmos início às atividades. Paulinho, essa cancha que foi construída lá, a gente viu nas imagens quando teve a reportagem lá no local, que é uma cancha grande, já está bem desenvolvido aquele projeto, você teria mais ou menos um percentual de conclusão daquela obra? Eu sempre afirmo ali que tem 70% dela concluída. Claro que ainda faltam os detalhes, os últimos ajustes, as últimas coisas, mas já tem 70% construída e isso é um ponto positivo, porque o município não vai precisar desembolsar mais dinheiro para fazer aquilo ali, é pouco dinheiro. Já estamos procurando umas parcerias aí que estão nos respondendo para nos apoiar. e eu acho que é tranquilo, no momento que nós entrarmos ali para dentro, é questão de dois meses por aí, está concluída toda a obra para poder fazer esse primeiro rodeio, que será um rodeio, afirmo a todos, um rodeio simples. Um evento teste. É isso, talvez um exemplo... Um evento teste. Um evento teste. Mas dentro de todos os requisitos do rodeio. Quais são eles? É, primeiro lugar, a modalidade laço, né, que é uma das coisas mais procurada, vamos fazer a modalidade rédea também, já estou contatando já com o pessoal das tropilhas para também vir fazer as gineteadas, que é uma atração muito grande que o público tem, e vamos completar, né, Kevin, talvez esse ano não vamos ter a artística ainda bem desenvolvida, porque não temos um local ainda adequado, mas vai ser através de lonão, mas vamos ter shows, apresentação, bailes, tudo a gente quer botar no nosso evento, né. Dê a sua opinião, deixe o seu comentário abaixo e participe do nosso programa. Se você tem sugestões, dúvidas, perguntas, ou quer participar, envie um e-mail para esse endereço aqui. Você também pode interagir através do WhatsApp pelo número 99303734. Na semana que vem nós voltamos com Paulinho Moraes, discutindo ainda sobre a temporada de rodeios, a retomada dos rodeios aqui em Tarbes. Fiquem com a gente e participem do nosso próximo Opinião em Foco.